Você já se frustrou várias vezes tentando fazer algum desenho e não saiu da forma que você imaginava? Sim, sim, eu posso te ajudar. Eu apresento pra vocês o curso Como Desenhar Melhor. É um curso que vai ensinar você a fazer fanarts de anime e mangá de uma forma simples e fácil. E não para por aí não, além de ter um módulo exclusivo pra pintura. Não fica de fora, hein? Clica no primeiro link da descrição pra poder aprender a desenhar de uma vez por todas. E aí, meu povo bonito, como é que cês tão? No vídeo de hoje, tô fazendo o desenho de My Hero Academia e o personagem da vez é o Debbie. Pra quem não sabe, né? O irmão do Todoroki. Já vai aí um spoiler. E outra coisa que eu queria falar com vocês, não pule nenhuma parte do vídeo. Assista até o final porque o desenho tá insano, tá muito bom mesmo. Então, pra poder me ajudar, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E não esquece de ativar o sininho de notificação. Assim, você não perde nenhum vídeo quando eu enviar. Sempre vai tá lá na nossa barra de notificações o vídeo. Pra quem não tá entendendo, eu fiz um vídeo, o número 1, né? Que é o vídeo que eu tô falando sobre o esboço desse desenho aqui. É um vídeo separado desse. Então, essa é a continuação onde eu vou fazer a line art e a pintura, né? A finalização do desenho. Então, assiste lá primeiro o esboço e depois vem pra cá pra esse vídeo. Você vai entender tudo. E lá também tem umas dicas de como melhorar o seu esboço e fazer o esboço mais rápido. Vai tá aparecendo aí no cardzinho aí em cima. É só clicar e assistir. E não esquece de depois voltar pra esse vídeo, hein? E bom, né? Falando sobre a pintura. Eu decidi fazer um desenho com mais sombras do que luz. Como assim? Eu fiz a luz vindo da esquerda e também do fogo do Debbie. Como é um fogo, né? Querendo ou não, emite luz. Então, a maior parte do desenho, tanto o rosto quanto o cabelo, vai ter muito desses efeitos de luz azul. Devido ao poder dele, né? Que reflete. Então, eu fiz a maior parte do desenho com sombra. Principalmente o rosto dele, se vocês observarem. Somente na parte da esquerda, né? No finalzinho do rosto é que tem um brilhozinho. Uma luz, né? Sendo emitida nele. Então, as outras partes eu quero deixar bem escura mesmo pra dar um efeito mais de vilão, sabe? Que normalmente quando você quer dar um efeito de que o personagem é um personagem ruim, um vilão, sempre coloca muitas sombras. Nunca é uma coisa muito iluminada. Então, é um jeito de passar esse sentimento pro desenho. Um efeito um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Primeiramente, eu fiz o tom, né? Da sombra, né? Da pele dele. Bem original. Bem parecida com o que é mesmo do anime. E depois eu vim com o tom de azul pra poder dar esse efeito. Porque se eu viesse primeiramente com o tom de azul, não ficaria legal. Não pareceria que era uma pele, sabe? Ficar muito azulada. Então, o segredo pra fazer esse efeito é fazer a pele como se você estivesse fazendo normalmente. E depois usar o tom de azul pra poder dar esse efeito. E na parte da pele, né? Roxa, que é meio que ele costurou a pele dele onde foi queimada. Eu fiz a mesma coisa. Eu fiz o tom de vinho, né? Que normalmente é bem roxo. E depois eu vim com a azul. E bom, basicamente na pele é só isso. Passo o tom base da pele dele, né? E depois eu só vim com os tons de azul pra dar esse efeito. Aí eu venho passando camada por camada pra não ficar aquele azul marcado. E misturar direito. Tanto é que na parte de luz, o tom de pele dele fica só um pouquinho azul. Pra poder não ficar muito forte. Então, a maior parte eu uso areia. E o tom de azul bem clarinho pra não ficar, né? Aquela coisa muito azul. Não parecer que ele é um smurf. Fazia muito tempo que eu não fazia nenhum desenho de Boku no Hero aqui no canal. Eu acho que faz meses, meses que eu não faço. Acho que o último que eu fiz foi do Bakugo e o Kirishima. Se eu não me engano, o nome dele é assim. E do Debby, eu lembro que eu tenho um desenho que é um dos meus desenhos favoritos de 2021. E finalmente eu consegui refazer, né? Eu fiz diferente, óbvio, as poses. Mas querendo ou não, eu consegui refazer. Eu gostei bem mais do resultado desse que do outro. Porque eu não ia fazer nenhum personagem de Boku no Hero por agora. Só que aí eu decidi fazer. E eu vou até mostrar pra vocês uma foto. Pra vocês verem a diferença. Do antes e do depois. E bom, pra pintura das roupas, foi bem rápida. Eu só basicamente usei o tom de preto e de azul escuro, né? E também na parte de luz aí. Um pedacinho só que eu fiz refletir na luz. Eu usei um azul mais claro. Principalmente nas pontas das golas da blusa dele. Nossa, que coisa difícil de falar. Mas enfim, né? Pra fazer a pintura do cabelo, não foi difícil também. Eu comecei sempre usando o tom normal. E só depois eu adiciono o azul. Então eu basicamente usei só o preto. E fiz os efeitos de luz, né? Fiz o cabelo realista. E na parte de sombra eu basicamente só pintei de preto. E fui fazendo um degradê. Pra não ficar aquela coisa meio marcada no brilho. Tipo, uma parte chapada e outra parte com meio realista. Então eu fiz um degradêzinho. Passando do realista pro chapado mesmo. E depois eu usei o azul. Pra poder dar o efeito que tá de fato refletindo. Depois eu usei o branco pra dar aquela misturada. Um esfuminho. E foi isso. Bom gente, agora a parte, né? Que mais demorou pra poder fazer nesse desenho, né? Que é o poder do Debbie. Essas chamas azuis. Eu gosto muito do poder dele. Eu acho assim, muito bonito mesmo. Bem melhor eu acho que as chamas do Todoroki. Por mais que sejam bonitas também. Eu acho que do Debbie, por ser azul e diferente, né? Acaba sendo muito bonita. Então eu usei os melhores tons de azul que eu acho. E os tons que mais se parecem, né? Com as chamas dele no anime. Eu queria que essas chamas tivessem a maior parte do destaque no desenho. Então, quando eu fui montar essa referência, né? Por mais que eu tenha pegado uma referência como base. Eu modifiquei algumas coisas. Fiz umas coisas diferentes. Que principalmente nas chamas dos formatos dela, né? Eu coloquei chamas nas mãos dele. Pra poder dar o efeito que realmente tá saindo das mãos dele. E também eu fiz... Nessa parte onde tá tampando metade do corpo dele. Eu quis fazer elas bem grandes mesmo. Tomando quase metade da folha. Pra poder ter bastante destaque, sabe? Que eu acho que ficaria muito da hora. Por mais que tenha demorado bastante pra poder fazer. O resultado ficou muito bom e eu não achei difícil, sabe? Até que não demorou tanto que eu esperava. Achei que ia demorar muito mais. E o resultado, sim. Ficou bem esperado. Eu esperava bem que ficasse isso. E eu consegui deixar do jeito que eu queria. Então, eu fiz as chamas do meu jeito. Não me baseei na do anime, não. Eu fui fazendo algumas partes escuras. Um formato... Tipo umas ondinhas, sabe? De chamas. E depois eu sempre deixava um espacinho em branco. Algumas partes pra dar um efeito de luz, né? Não deixava simplesmente tudo... Meio que aconchapada, né? Fazia o degradêzinho. Depois deixava algumas partes em branco. Pra dar efeito de luz. E eu gostei muito do resultado. Eu não esperava que ficaria assim, sabe? Antes do esboço, né? No esboço eu achava até que ia ficar com efeito de água. Porque as pontas das chamas que eu fiz, eu fiz um pouco redonda. Então eu achei que daria o efeito de água. Mas não. No fim ficou parecendo realmente que é chamas. Essa parte, né? Onde tem essa chama maior. Foi assim... A parte que eu mais gostei de fazer. Que eu acho que ficou mais bem trabalhada. Que eu fiz um efeito... Meio mosaico. Eu acho que é assim que se fala. Que eu fui fazendo aleatoriamente, sabe? Fui fazendo as sombras aleatoriamente. Os formatos, né? Das ondas. E... Nas extremidades eu fui fazendo algumas partes de luz. Como é chama, né? A luz tá vindo dela própria. Não preciso me basear muito em luz e sombra. Até porque a própria chama, né? Já emite luz. Então... A maior parte dela não vai ter... Não tem como, por exemplo, um fogo ter sombra e luz ao mesmo tempo, sabe? Sempre vai ter luz. E bom, eu fui misturando tudo. Depois eu passei um esfuminho e branco nas partes claras, né? E ficou bem misturado. Eu achei que ficaria com espacinhos em branco. Mas no final ficou bem misturadinho. Eu gostei muito do resultado. Bom, gente. Isso foi o vídeo. Se vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou do desenho e do vídeo. E o que pode melhorar. Bom, é isso. E agora fique com o resultado final do desenho. E o que você achou do desenho e do desenho e do desenho e do desenho.